Vamos ao recado do Telespectador, DDD 3399111443, eu tô aqui esbasbacado até agora com o Franco Quiabo que o Cacildo mandou pra gente ali, viu? Eu tô até agora, é Judete! Boa tarde, Nico! Aqui é o Elias de Caratinga, manda um abraço pra todos de Caratinga, um abraço! Valeu Elias, tamo junto! Balança Caratinga! Balança Caratinga! Olha ele aí, ó! Que homem bonito, olha! Tô bonito ali! Eu achei! Minha cara tá parecendo meio vermelhada lá! Por que que meu rosto tá vermelho daquele jeito? Tá assim no ar? O telefone dele que é ruim? Que isso, hã? Ele pôs uma luz vermelha na hora de tirar foto? Por que que ele pôs luz vermelha na hora de tirar foto comigo? É onde ele tá, né? Tá parecendo eu, diretor? Tá parecendo eu, não! Aquilo é eu mesmo? Ah, Elias! Eu fiquei vermelho, Elias! Próxima! Silma! Boa tarde, Nico! Manda um beijo para Rosinha Lopes! Onde é que ela tá? Ela mora em GV! E qual bairro? Ó! Beijo pra Rosinha Lopes! Nico, não perca o programa seu, não pode perder não! Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira! Você anota mil! Silma de Coronel Fabriciano! Silma Sartori! É, deve ser descendente italiana aí, no mínimo, né Silma? Próxima! Boa tarde, Nico! Adoro o seu programa! Você anota mil! Meu nome é Jane Beatriz e sou do bairro Atalaia! Oi, Jane! Beijo pra você! Parabéns a todos que fazem do seu programa o melhor na hora do almoço! Ó o tanto de palminha lá, ó! Ó! Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem com vocês? Minha irmã tirou essa foto com o meu querido amigo Saulo Bernardo! Ó! Campeão de audiência do horário da noite! Seu coração acelera quando você vê o Saulo! Se ele tem vontade de voltar pra ele, não pode ir! Se quiser, eu fico aqui! Hã? Você puxar saco do Saulo! Como eu estava dizendo? O campeão de audiência, o Saulinho! Um abraço pra ele, pro Fantoni Peço e pra toda a sua equipe! Beijos! Amo todos em Cristo Jesus! Ivone Lopes! Beijo pra Ivone! Como é que é o nome da irmã dela? Não falou, não! Ó o Saulinho! Que homem! Deixa esse homem aqui um pouquinho estampado! Pra subir cada vez mais a audiência do Balan Geral! Alô, Saulinho! Daqui a pouco ele tá na área aí! Próxima! Boa tarde, Nico! Mandou um abraço para o Jardim do Trevo! Um abraço pra minha prima Zelita, lá em Coronel Fabriciano! Também! É a Mineirinha! Um abraço para o Jardim do Trevo! Trevo querido! E para a Zelita, lá em Coronel Fabriciano! É a prima da Mineirinha! Você não tem nome, não é a Mineirinha? Oxi! Boa tarde, Nico! Eu e minha família País, do Santa Terezinha, estamos ligados no BG! Você, você são mil! É o Natal Iluminado, não é? É! Sheila País! Ó, Gustavo, você não fez foto lá no Natal Iluminado, não? Ó lá, não chamaram País, não! Não é isso aqui, é família! Família, aí! Família! Família! Aí, ó! Próxima! País tá parecendo o Keno, você viu ele? O penteado dele? Tá parecendo o Keno? Joga o Fluminense? Boa tarde, Nico! Sou o Edmar, e estamos ligados no Balanço Geral! Esse programa é nota mil! Valeu, Edmar! Onde é que você tá, Edmar? Qual bairro, qual cidade, meu filho? Próxima! Boa tarde, meu nobre amigo Nico! Meu nome é Jarbas Antônio! Manda um alô pra nós, de Nanuki! Estamos sempre acompanhando o seu trabalho! Conte com nossa audiência! Eu conto sempre! Estamos juntos, parceiro! Forte abraço! Viva Nanuki! Mandar um balanço pra Nanuki lá! Balança, Nanuki! É o Jarbas Antônio! Tá sempre com a gente lá no Instagram também, né, Jarbas? Próxima! Põe meu Instagram aí, Panterinha! Boa tarde a todos do Balanço Geral! Sou a Pâmela! Eu e meu filho, Theo, estamos ligados no Balanço Geral! Sou de Almenara, Norte de Minas! Pâmela Mendes e o filho, Theo! Theo significa o quê? Grego! Deus! Olha lá, ó! Põe aí, ó! Siga o apresentador nas redes sociais! Gostei desse texto que a Record mandou aí, você viu? Arroba Nicomedes, feliz! Aí! Obrigado, Panterinha! E aí Obrigado.